Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. O clima esquentou pela comunidade do Batam e Batanzinho, TCP, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo relatos, a comunidade foi baqueada pelo hada da Vila Vintém e o confronto colocou a comunidade inteira em alerta. Por opção, o TCP do Batam recuou para o conjunto fumacê, localizado no mesmo bairro, e ao cair à madrugada, foi visto um blindado circulando pelas ruas do Batam. Retomar o Batam é uma das missões da cúpula do hada da Vintém, que perdeu o controle da comunidade após um investimento feito pela cúpula da Vila Aliança, TCP, em Bangu. Quem fugiu do Batam na invasão do TCP, se recolheu entre as comunidades do Jardim Novo e Ligt, ADA, também localizado em Realengo e patrocinado pela Vintém. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.